Opa! Desejo de amar! Carente, doente de amor Quero ser seu bem E quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto, no sonho te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Pele macia, toda morena Esse seu corpo me deixa doente Quando passa por mim Nesse vai e vem Jeito dengoso, olhar diferente Esse sorriso me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Quero amar você Quero amar você Oh, 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 oh Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto, no sonho te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Ah, 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 ah Valeu